Testa um novo jogo ainda Vamos para o modo treino que eu vou mudar as minhas configurações Estamos devagar Estou procurando O Rafa, você viu o cara que eu morri ali no final? O cara logo é MT, viado. Ó como que o Mac chuta dispara rápido, viado. Coloca ali no mod ali dele. E aí, F... Pô, jogou, cara. Responde no WhatsApp. Qual? Qual? Quem lá no WhatsApp, cara? Quem que é lá no WhatsApp? Porque eu troquei de número. Talvez deve ser por isso. Meu telefone tá ligado, só que tá com a tela queimada. Então eu não consigo ver as mensagens. Talvez seja isso. Bruno... Ah! Ô Bruno, me manda teu número e condiciona teu que eu tô aqui agora, velho. Porque eu troquei de telefone. Eu perdi meus contatos, os grupos que eu tinha, tudo pra compartilhar live, velho. Perdi tudo, velho. O telefone queimou. Eu já tava com um rachadinho na tela. Caiu uma agulha lá dentro. 800 dólares só pra trocar, velho. Pra um telefonasso também, velho. Convida, Rafa. Preciso falar com você. Ok. Não, eu pratiquei, pratiquei, pratiquei. Peraí, vou adicionar aqui agora. Deixa eu ir lá. WhatsApp. New contacted. Telefone. Cinco, 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 zero, quatorze. Mais cinco, zero, quatorze. Deixa eu ir lá. Se eu for um desse jogo aqui, a pessoa vai ficar se abarulhada. Pronto. Já, já. Zero, quatorze. Nove, nove, oito, nove. Nove, nove, oito, nove. Chamou o cara. Oito, cinco, doze, oito. Cinco, doze, oito. Vou salvar aqui. Ai, eu já tinha seu número já. Porque eu não mandei mensagem pra todo mundo. Cadê? Bruno, Bruno. Barbar, 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 barbar. Fuga, nada ou nada de casa. E ela jogou na pele, né? Cadê ela? E ela jogou na pele, né? Cadê ela? E ela jogou na pele, né? Cadê ela? Manda aí agora Manda mensagem lá Manda mensagem Erro de rosto Alguém caiu aí Manda mensagem Ô Rafa Manda mensagem Pessoal carioca são paulistas Nossa, os caras devinam Ah não, é pessoal que os caras devinam agarradinho Vambora, Rafa, filho da puta PS4 Paraguai, eita que pariu Que nem tu Hum, hum Me instalei se ninguém se viu Algum lixo Pô, mano, não pode Manda mensagem Manda mensagem Manda mensagem Hoje eu tô online, mas hoje eu não tô passe Hoje eu tô online, mas hoje eu não tô passe Eu não nasci pras putas, puta que nasci pras Puteiro Quase não chega lá não, viado Não cai ali na escola, a escola é melhor que quase Vai fechar aqui pra cima, não vai fechar lá pra baixo Toda vez que a carro tá desse jeito, o bagulho fecha pra cima, mano, dá mó raiva Vai cair lá embaixo, você sempre vai fechar aqui Ou ela fecha pra esse lado aqui ou ela vai fechar aqui Se ela fechar pra esse lado aqui é milagre Ou pra cima, que ela é bem raro De 10 jogos, os 10 ela nunca fecha pra cima, velho É sempre dessa escola ou pra esquerda ou pra direita ou pra baixo Não, é sempre assim, quando a gente cai na base o bagulho fecha pra cima Quando a gente cai em cima eu fecho pra base Ah, tô mano Beleza, bati na árvore A gente tava porque ia morrer Calocar nesse prédio aí ou... É uma boss, é a boss? É uma boss É uma boss A gente não tem uma Eu não conheço Se eu não tem uma carta ou não tem uma Uma boss Caraca 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 esse vai ser tão difícil olha que porra que é isso que é uma boa possibilidade que seja ele velho sempre ele que faz essas boas grita velho eu fico mó bravo só sabe gritar tava travando a porra da internet deu conta ele desligava na frente do cara não era o dia né não tava no dia sem nunca é meu dia velho cara aí até o desatar a lágrima aqui quebrou o cara tá aqui em cima mano de mim ele tá fazendo bait mano ele acha que deixa ele se ele pulava e pressão segredinho do lado eu peguei de lado aqui é de 12 o café olha essa bonequinha que cabulosa e tá aqui em cima aqui comigo velho cara filha da velho bote roxa vai falar vitinho velho morri sobe 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 ele tá aqui ele tá vindo aqui me pegar tá em cima tá em cima não te mandar cuidado vê se ele tá aí na escada já viado a nossa cara me rasgou de marca usa tá aí sim mano deixa ele pular não nossa granada pegou lá na janela e voltou velho ia fazer certinho olha a minha vida ficou um pingo de ralo tá aqui em cima ainda ele não deve ter pulado não se ele tiver pulado ele tá lá ele tá aqui em cima ainda ele tá aqui ó cheirando parede aqui ó ele tá aqui na direita o e se você fizer ganado errou matou matou rafa matou não cura ele cura ele cura ele Não, 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 tá errando tudo. Foi pra direita, foi pra direita. Peguei, ele pulou aqui. Cadê, 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 cadê? Pulou aqui, pulou aqui. Caralho, que sacrifício. Só pra pegar aqui. Cara, só tava cheirando na parede aqui, mano. Deixa só de... Só tá 5,5,5 e deixa só de 9 milímetros aí que eu tô usando. Nossa, minha Uzi tá quase... Quase terminando a transmissão da Uzi, velho. Eu drogo um pouco aqui, velho. Falta eu matar dois caras, mano, na partida, eu acho. Calma, é só usar o kitão aqui, velho. Vou arredar um pouco pra trás aqui, ó. Dropa 50 aqui, ó. Mano, alguém pega essa 7,62 aqui, ó. Eu tô de cara no 28, mas eu pego. Aqui, eu dropei 50 aqui, Butch. E 9 milímetros? Aí, eu não topei. Dá pra mim fazer a missão aqui dela. Tem que matar dois com ela. Mas o foda que não tá contando as missão igual antes, tá ligado? Tipo, se você deitar e eu ir lá finalizar, não conta mais. Que louco. Pode assistir, dá certo. Porque ontem eu peguei duas, não assisti. Foi péssimo, Zé. Pra cá tem que investir. Cthexi, alguém? Não. Cthexi, água. Cthexi, eu quero. Tem barra da M4 lá? Pode pênis Que jeito, mano Pode pôr uma balinha boa, uma bala que bate a onda Dá uma raiva, mano, tá vendo, velho? Eu só não começo a socar aqui os bagulho e tudo Apoio Vai escutar só a televisão dele, voa lá na cara dele Não, eu vou fazer isso aqui o Giro O Giro tá cansado de ser televisão pela janela Caralho, eu vi o tiro vindo, acabou Dois segundos Porra, é VSS, é? Só pode Não, Michael, tá caindo dinheiro Não, é VSS não, é meio que uma... Alguma coisa silenciada, mas não é VSS Dá pra escutar muito o mentiro É SKS Eu tava zilando É, ou SKS Eu tava zilando Assim que é VSS, porque porra Pior que eu tô dando a cara aqui na porta Ele nem tá me dando Ele é filho da puta Cês querem Cadê a 5,6, Rafa e o Luz? Ah, mano O que que cê tinha de bom aqui no teu loot? M4, alguma coisa? Aí tem o Smoke Fim de que eu tô luteando Ah, ele não dá a cara, velho Au, essa missão aqui Ah, não, mano Não adianta, não Eu vou ficar de arma Ele não dá a cara quando eu tô lá paradinho, velho Depois, quando eu parei pra lutear aqui, ele dá a cara Eu vou ter que... Eu vou ter que trocar, mano Essa arma aqui, velho É ter que matar o cara aí em 3 minutos de jogo, velho Em 5 Matar dois caras em 5 minutos de jogo, velho Eu não fiz essa porra ainda Vai lá, que ele vai começar a te dar atira aí Eu preciso ver da onde ele tá Beleza Ele não dá atira, ó Agora, para onde? Para em cima do loot Para em cima do loot lá e começa Caramba, moleque filha da puta, velho Eu vou pegar ele e ele vai ver Para no loot aí, porra Aí, eu fico aí Filha da puta, que moleque chato, velho Não dá para ver onde que ele tá, velho Fazer smoke ali, que foda Eu não tinha Beleza Ô, smoke de esgramada Onde você fez essa porra Tinha por menos N4 ali, aceito Espera aí, você esca esta aqui, velho N4 Não peguei Só vamos, cara Beleza, tem uma CX aqui, cara Já peguei Mas tem uma C4, ó Eu soltei a minha C4 Tem uma C4 Tem uma C4 aqui, segundo Ah, safe tá para o outro lado também Ah, eles vão desligando, velho Eu, eu, o hard Tem uma C4 no loot aqui, velho Só que não dá para me pegar, não Tô escutando, atirando Só que eu tô caçando um carro Deixa eu ver se tem um carro aqui E tá onde? Tem uma smoke atrás da pedra ali, ó Ah, não, tem que achar um carro, né, velho Ah, achei, 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 achei Lá no 15, mais ou menos Tá cara, molotov lá Tem uma C4 aqui em cima, só que eu não consigo pegar Olha lá, tô vendo Tem uma Ah, não, vai ter que tretar e morrer aqui Porque chegar na safe agora é impossível Se o dele for um carro, nem é Como cara, eu não tenho mais kit no meu kit Já zeraram tudo Oh, bem aqui O cara que é o Pugaz, eu matei Olha, olha aí, o loot, dá uma olhada aí Se tem kit aí nesse loot Tem o que? Kit Tem? É, não tem Então, vamos embora, eu vou morrer para essa safe Então, né Antes você tava um biriquito Ficava a sua vida Normal Tem uma moto aqui, não sei se é de 3 lugares Tô vendo os caras ali, eu não sei se aquilo lá tá morto Ih, tá dormindo ali O bichinho tá de cara pro chão ali Ele topou dormir e ficou O cara caiu pro gás aí Tem uma moto de 3 lugares aqui na minha frente Eu vou pegar ela e vou meter o pé Eu vou cair primeiro Não, você vai cair primeiro Os caras tão aqui na cara Os caras ainda tão tretando ali Tretando lá, ó Tretando, qual que eu falei? Tudo errado Eu vou meter o pé daqui Que os caras daqui a pouco Tão vindo aqui Ô, Booty, para aí Eu não tenho kit não, viável Se eu parar pra te rilar, eu morro Eu tenho kit, eu tenho kit Tem dois kit médicos aqui, mano Vou levar você até ele Vou dar uma rilada lá Tá Isso aqui é da dois, ave Ô, periquita murcha Vai que é sua, taparel Olha a minha vida Para que é o caralho Você leva mais dano e eu vou Só pega uma distância Que dá safe E pronto Aqui, ó Quatro pingulinhos aqui andando Aqui, ó Todo no chão Eu vou lá lutear o Rafa De amor Ok Não vai lutear lá atrás Não, vambora Vai voltar pra fazer loot Já tá safe Já Ó o tempão Já que já ficou safe Aquele loot dele Mas Deus, sabe como eu te matava Ele se dá um tiro no seu cara aqui É, se eu cair da moto Tá ligado? Na próxima partida Não vai ficar muito bom não Fica aí Fica aí Olha pra Olha pra 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 Fari É que isso é uma prisão, né Tio Dá uma Leda Não paguei se vocês morram aqui 130 de prisão Ô mãe, o bagulho já tá pronto aí já Ai, que safado Hã? É, por que que eu não trouxe a moto? Eu fui um pouco porra também Opa Olha o carro lá O carro aqui atrás da gente Tem dois Eu vi um O rapaz deles vinha aqui Pegar esse bug aqui Não, não, não Só fica marcando esse bug aí Não, tem mais um Tem mais um atrás Cuidado Tem um bug aí Nossa senhora Squad dos caras aqui Tá ótimo, hein Tem mais um bug aí Caralho Pega o bug aí Trásse pra cima do morro aqui Ih, vamos pegar aquele bug Vamos, vamos Não, não, não Passaram dinheiro Volta lá e vamos pegar aquele bug Ah, tem um drop ali embaixo Tem um drop ali embaixo Naquela O cara botou uns bagulho aqui Mó da hora aqui no meio do mapa Opa Será que dá pra entrar isso? Olha Nem vi o cara Nem pode tirar Nem pode tirar Eu nem vi o cara Virei pro lado Agora o cara subiu do Não tá doido Tem mais que falar que eu Que tem problema Ou a outra partida Que tava jogando com o cara Mesma coisa Sem 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 Eu não entendi porra nenhuma Acho que até A controle dele desligou Meu controle também Deu ruim Eu não tô conseguindo levantar ele Meu controle tá mexendo pro lado Sozinho Aí foi Calma não Tá na para ainda O controle dele desligou Do controle pra cima Que o cabo tava caindo aqui Fui puxar o O fone saiu da porra do controle Por que que os caras Faziam um cabo desse tamanho Velho Toma no rabo O cara deu Quase 5 metros de cabo Que tem aqui nessa porcaria De esse fone Aí tomar no rabo O meu eu fico Eu fico boladão Porque tipo Na minha cadeira Ele tem aquele braço da cadeira Toda vez que eu vou levantar Ele garra no braço E eu esqueço que tá ali Ele sai puxando o fone Pelo amor de Deus Foi para O bagulho enroscou aqui Na rodinha da porra da cadeira Velho Nossa senhora Aí é foda Mano rabo O tamanho desse cabo Velho Quase 3 metros de cabo Mano Faz smoke Tem não Mas o que já tá safe Eu tô vendo ele Velho não pega eu aqui não Eu tô negativo Eu não consigo ver ele Ele consegue me ver Se eu estiver em primeira pessoa Vem pra trás da perna Vem pra trás da perna Desculpa não cara Você pode comer esse carro Aí que tem outro A safe já vindo Já aqui colando no meu rabo Eu já morri Só que eu fui levantar o controle Apertei bolinha se queria Porque o controle bateu no cabo Tem um carro aqui embaixo Vou tentar pegar ele Daqui a pouco Caralho É esse idiota moleque Passando fome Mas se for as caras E lá pegar o carro Eu peguei eles Já tomei E fudendo O que esse doente tá fazendo lá Ele vai lá pegar o carro Ele não explodiu nada aqui não Só vai Tem que usar bandagem Senão eu vou cair Se ele acertar o meu amor Vai viado Vai viado Será que pegaram? Será que pegaram? Bora viado Não pegaram Não pegaram Não pegaram Não pegaram Ah velho Você vai deixar eu morrer Não tem kit Tem kit aqui viado Só tem mais três bandagens Se ele bateu Eu to lascado Como é que eu uso isso? Ah tá de boa Já era Já era Tá bom Arruma um lugar aí Me dê esse kit aí Nossa cala Tô lagando Tô lagando Pode ter um morro Velho Que não dá pra procurar Ah mano Olha esse jogo Cara Mas é isso velho O inferno Mano O jogo não quer que a gente ganhe O jogo não quer que a gente ganhe O jogo não quer que a gente ganhe Não dá O jogo não quer que a gente ganhe Tu cai Nossa senhora Não dá Quando o jogo Fala que não é pra você ganhar Você não consegue fazer nada Ah bom Só tem que sentar e chorar Ali foi foda Não tem como deixar de rir não Aquela ali foi foda Deixa eu dar uma olhada aqui na minha skin velho Apesar que eu tenho pouca Deixa eu dar uma olhada na das armas Tenho pouca skin de arma velho Queria ter mais velho Muito pouquinho Quantos que dá pra vender as queimaduras de frio Ela é raraça velho 1900 Só skin cabulhosa velho Deixa eu contar quantas 5 Não peraí De roupa eu tenho muito mais Tá doido De roupa a última vez que eu contei Eu tava com 160 Ih vou ficar até amanhã aqui pra baixo Aqui tá doido Roupa é muita roupa Muita roupa Eu acho que deve tá faltando umas Nem 20 Deve tá faltando 20 roupas que eu deixei de comprar Todo jogo é muito foda Só ali pegar uma mágoa e já volto E aí Cara eu até olhava pra comprar Mas tipo eu gastei quase 200 dólares só de gift card velho Com dois meses velho Passa é só 10 dólares Eu gastei muito dinheiro com gift card Então Não tem como velho Se eu tivesse tipo deixado ainda Uma reserva pra depois Mas não Eu já tinha calculado tudo Que eu ia comprar aqui Vou te mandar uma foto aqui Do tanto de gift card que eu tenho Agora que eu comecei a juntar E depois eu parei Caralho Ele entrou hein Só que o jogo dele demora um pouco Pra entrar Ele ia ter ido fazer alguma coisa Cara eu até olhava pra comprar Mas tem quase 200 dólares Nossa Ficou ruim aqui ó E aí 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 que E aí E aí E aí E aí E aí Aí é foda Começa a lagar e meu controle fica zoado Tem nada a ver porra de internet com a porra do controle Vai tomar no rabo Joguei me ruim do caralho Vai se fuder Calma cara Um dia tu vai ter o melhor Ô Vitinho, o que tu arrumou ali Você foi de soco no cara Não tinha arma Não, você foi em primeira pessoa ali Se você tivesse em terceira você via pra onde ele ia Só que em primeira ali que lascou você Que toda hora você tava perdendo onde que ele tava Se você for dar soco em terceira pessoa a gente se acertar ele é bem mais alto Você não perde ele de vista Ali o cara andou pra trás e aí virou pro outro lado você perdeu já E aí 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 Opa, a bola tá em promoção ainda? E aí Opa, a bola tá em promoção ainda não né? Cara, eu não olhei não Olha aí Não, eu não sei Não quer cair em Rossock não velho Vai tá morrendo muito velho Ah, sempre assim mano Sempre morre pra essa porra desse gás Ou morre no começo essa porra Pá no cu Ah, não acha kit essa porra também mano Calma cara Melhorou meu pau na boca dele Só se for Nossa Os lados estão caindo Estão caindo mais gente Ah mano O cara tá caindo na casa Mas eu ia cair Olha lá Os caras da dois pente no arma O que que eu vou fazer com dois pente mano? Pinar um já era Eu morri aqui Ah, não começa a alagar não o controle Os seus controle também faz esses bagulho mano? O que? Não controle nada Do nada ele começa a bugar E aí você faz o movimento Ele demora pra responder? O problema do meu é o Então não tem nada a ver mano Meu Deus do céu Joga com ele carregando cara Ou coloca ele pra carregar Não adianta Mesmo assim Mesmo assim Mesmo assim Que é o delay diminui Tem um vídeo assim que a mulher entra mano Ela sapeca Ó a bonequinha de bala Pra mim é normal Pra mim é normal Não vem logo Sapo Agora Tem que ser visor de DNA também Já to bendito já Tô chegando Quem tá falando Rafa iolo Pode crer Sai iolo Tá na casa de antena A ver... Não, não A vermelha né A casa de antena A vermelha né A verde Do lado rafo Aonde tu tá indo bot? Ó tem o cara aqui Tem o cara aqui na minha frente Não, essa é a casa aí não Ah peraí Vai tomar no rabo Tá na árvore Tem o cara na reta 260 260 Aqui ó Tá subindo o morro Tá subindo o morro Tem mais uma esquerda aqui ó Rapaziada ó Tá sem capa Sem capa Sem capa Sem capa Ah velho Não dá Não dá Tá foda hoje Tá foda todos os dias Eu vou testar com isso aqui Rápido Peraí Eu vou aumentar um pouco mais minhas configurações Rápido 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 Eu fui também. Obrigado. Pronto. 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 . Poblado da praia Eu tô achando que vai, velho. Ouvido muito não. Ouvido muito bom. Ouvido muito bom. Eu ando ousado, Danilo. Carregador de DMR aqui comigo. Ouvido muito bom. 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 Ouvido. Ouvido muito bom. Ouvido muito bom. Tomei, ah, vai tomar no... Não, eu só deitei na parte do lado e não saí com as encagadas, velho. Tá dembrando o prédio. Alguém tem um 1762 aí, velho? Tô meio que precisando, sabe? Tô com 30 barra 36. Tá dembrando o prédio. Tá dembrando o prédio. Tá dembrando o prédio. Tá dembrando, tá dembrando. Tá dembrando o prédio. Espero que esteja com as encalgas. Ainda há alguém que quer as balas de sete me deixo? Agora já estou falando. Tem gente falando que tinha tirado o turbo, ele tirou fora um barulho do turbo. O turbo ainda tem. Dá para sentir o carro acelerando mais quando você aperta. Vou soltar. Não arreda também, porque aqui também fude. Agora. Soltei e agora aperta. Ele não vai mais soltei. Dá para escutar ele dar aquela puxada. Olha o meu controle dando o carro de lado. Olha o meu controle dando o carro de lado. Tem cara lá do outro lado. Tem cara lá do outro lado. Tem cara lá do outro lado. Tem cara aqui. Vamos puxar, vamos. Tem cara lá do outro lado. Tá vendo ele? Não, é só o carro. Não, tem mais. Tem um carro e uma moto. Com certeza tem cara aqui. Eles já estão naqueles morrinhos. Valeu? Estão deitados aqui. Ah, o cara caiu velho. O bote caiu, bote. Não. Tem cara na rede, mano. Antes de... Capeta. Deitei um. Tem granada ali. Não, não. Tem cara... Tem cara na rede, mano. Vai toma no cu. Caralho vai roubar a me'll. Desgraça de videogame. Porra de internet. Já salvou Ele destruiu o nosso carro Ele tomou um capo Não, ele tomou costa, olha lá Puxa Puxa com o carro Vou bater ele Caralho Pega Já salvaram o cara Deve ter um Acabou Tem mais um Acabou, acabou, acabou Só quero o kit Só quero o kit Kit aqui não tem Também não tem Cadê o outro? Não tem kit Peta de internet, tá lagando essa Porra É gente, eu tô morto Ninguém tem kit Eu tenho um bandagem Eu tenho só 18 bandagens Ah, mas dá pra você sobreviver Cafu Cafu Bora 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 Oi, eu matei um cara aqui perto do posto Aqui, velho Ele tava nas costas Quer dar uma olhada? Eu acho melhor a gente ir embora Vamos dar uma olhada aqui, ó Para aí, para aí É o loot dele Tem aqui perto que eu matei ele, ah Tem, vou pegar um kit Peguei um, tu pega outro Nota, nota Dei grau com a moto aqui, velho Bora, 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 bora Nossa, deu um kit Peguei Mano, eu comecei a lagar, velho, pra caralho Agora o carro acelera automaticamente, velho Vai com a R222 Olha o controle, jogando o carro pro lado, sozinho Caralho, que fato, a cara Cara, eu acho que eu vou ficar rir, velho Não sei, dá Não vou, não vou, não dá Tem cara aí? É Vou só parar aqui do outro lado, vou dar uma relata e depois eu vou Vai, vai, vai para a esquerda, vai para a esquerda Ah, eu tenho que parar, 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 olha a minha vida Usar um bandagem aqui e vamos curar Ah, eu morri Não vou conseguir usar Ah, no último segundo a bandagem, velho O jogo tá muito filho da mãe comigo, velho, não dá, velho É, perigo, perigo Não, perigo, eu tenho um, é, eu tenho só mais um aqui Eu te dropo aqui que eu tenho um 10 Dropo aqui que eu pego e corre pro carro Bora Eu não sabia não, hoje eu fui lá uns vídeos, tipo, se você tiver no segundo negócio, apertar e segurar a X, ele volta pro primeiro banco, velho Se eu soubesse disso, quantas vezes eu não tinha morrido? Quê? Que tipo, você tá aí, você tá aí, ai Você tá aí, nesse, tipo, tem um carro de 4 Se você aperta e segura a X, ele volta pro primeiro banco, eu não sabia disso não O banco motorista Só que ele volta Quanto tempo eu já tentei dar É, até Só que demora pra caralho pro cara voltar, mano Não, se você apertar e segurar a X, ele volta direto pro primeiro banco, dependendo de onde você estiver É isso que eu tô falando Mas ele, mas ele demora, ele demora É isso Só dele voltar e eu não precisar ficar apertando aqui um monte de vez Ai Foi mal, foi mal Ó, copiado Foi mal, velho Tá tudo lagado, velho Na colícia já tava dentro do carro Vou meter bala aí nesse carro Tem mais cara aí, tem mais cara aí, vou passar direto Passa Ai, esse carro é um sabão, velho Filha da puta de carro Ele bate numa porquinha de nada Para aqui em cima do povo aqui, ó Dessas casas aqui, ó Tá sem pender não, viu Para aqui em cima da puta O肉 Nosso, chegou o carro aqui, nosso Nossa Nossa Onde tá o cara? Onde tá o cara? Numa de cima da casa Não, nemöh Chegou a pessoa de dor Que paga Para bt, para bt Para Nossa, meu controle filha da puta Ele está em cima Sai da moto Desgraça Eu não consigo curar o cara direito nenhum Da cover Da cover Eu vou pela direita De novo Ele está ali Fazer uma granada Boa chefe Squad wipe Eu estava com 0 Já estou com 4 Não, eu matei um cara aqui Sei lá, só que eu estava com 0 aqui Só se vou aparecer mais um a mais Tem um kit Teu Teu Tu matou alguém lá em cima? Eu matei o cara lá de cima Peguei esse aqui agora Ele deu a carinha na janela só para fazer Só mais um headshot velho Só mais um headshot com essa porra dessa arma Vai skar esse? Não Que é skar Os cara vem correndo velho Os cara nem esperou para falar Não, vou dar uma chance Pararam e já saíram correndo já Que nós é cabulosos Tem kit aqui nesse loot aqui Tá O mesmo bandagem Tem Ó, vão, 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 a sif, a sif, a sif Sai, 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 sai Sai, 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 sai Ai 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 Onde está os cara? Não, nem vou para aquele lado lá não Os cara estou levando tiro de lá, passe direto Vamos lá para o outro lado, vamos lá para o outro lado lá Lá para a praia lá Lá para a beira da praia Não, 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 tem um lugar melhorzinho do que a beira da praia Só vem Tem carinha para lá também Ah Espera aí senão você pode girar Eu acho que tem caça nessa casa aqui ó Tom Sabido É Nossa Fica negativo aqui Parou Ah velho, ah velho, ah velho, ah velho Ah velho, ah velho, parceiro A gente está aí também dentro Porra Quatro Tem cara nessa casa aí, tem cara na casa do lado Chula isso, velho Ficato silenciado Ficato silenciado Olha tudo de cara velho Olha o cara da Rambo aí, olha o cara da Rambo aí Até eles estavam aí também Acabou tirado Ah, pelo amor de Deus Olha o... Tem um milhão e quatrocentos caras ali velho Mas... Foi todo mundo para lá velho Todo mundo para um canto Um bando de carita velho Os cara que já tava lá se fodeu velho Chegou um, matou Depois chegou os outros de trás Tá doido velho Veio cara ali que eu nunca nem vi na vida Chulisso velho Nunca vi tanto cara em um lugar só velho E aí E aí E aí E aí Ixi, todo mundo caiu Não, eu tô aqui Não, eu tô aqui Fiz uma missão aqui, eu não sei qual O maluco saiu Eu acho que sim Eu acho que sim Ele já falou que eu saí aquela hora Ah Vamos mais Olha o mix 30 mil já Eu acho que ele deve estar jogando que foi demais Tá Tá Tchau Tchau Até o Dudo me enviou o negócio aqui Como é que tu tem paciência pra jogar isso velho? Tchau Como é que tu tem paciência pra jogar isso velho? Entendi Aí Tchau E eu, como que? who I meu amigo tem que rir para não chorar não sei se fosse chamar atenção cara tava até de boa não é nesse nesse estilo aí Quem entrar entrou, quem nem entrou Foda-se E aí, Raça Como é que tá? Hmm, deu ruim Aí entrou a Fudemaxa E aí? E o caralho, vai tomar no seu cu Fudemax Fica esse quitonte da p*** da p*** Sou arrombado Arrombanesia É o quê? Joga com o lixo Você joga com o lixo? Você joga com o lixo? Ah não, o Fudermax é foda velho, o Fudermax ele quer que eu atravesse os tiros dos caras mano, eu vou reviver ele Não, não Caralho Caralho, tô com dor na orelha já mano Nossa velho, Flitão, tem vaga aí? Você tá jogando? Não, aí tá, fica aí na party, já já Sai Fica aí, cara O microfone do bolo tá tão alto velho, que dá pra escutar ele lá de Santa Catarina Dá pra escutar, dá pra escutar tua mãe gemendo então, seu bosta Vai morrer, vai morrer Mata ele, mata ele, mata ele Nossa, eu lembro quando eu tava aí no Brasil, eu saia da escola, o moe dos colega meu Tu fazendo um rima sem nada velho Eu tô em Filadélfia Caralho, o maluco no pedaço mano, segura o pai Segura o pai Cara, eu vi a casa do cara que fez esse negócio aí, eu esqueci o nome dele Lá em Maia, o velho velho O cara, ele tem uma casa, a casa dele assim, é todo um monte de negócio da folha, tem um quadro assim, quando você passa tipo, de jet ski, eu passei de jet ski assim Não é meio que uma rua, é meio que um rio, eu não sei explicar, meio que uma rua, só que com água, só passa barco, um monte de coisa assim No meio da cidade, é muito louco Uma via, uma via, uma via aquática Sim, sim, sim Aí você passa assim, dentro, aí você vem olhando assim pros lados, cheio de mansão Aí, eu fui pesquisar, eu pensei no YouTube, onde fica a casa dele, ele falou que ficava ali Eu fui lá e passei do ladinho assim, com jet ski, velho, é muito louco Lá dentro você vê um quadro assim, grandão, que é tudo aberto, é muito louco, velho A casa dele é maior que tem lá, uma mansão gigante, velho, piscina Claro, é o Will Smith caralho, porra O negão é fraquinho também Aquela é uma das casas dele, né, velho, porque aquele lá é só pra ele passar as férias Mas quem diz que ele passa as férias ali, ele compra, mas nem usa É, às vezes quando quer sair com uma puta escondida, vai pra lá, né, pra ninguém ver Ali é o pior lugar, ele vai ter que chegar, até ele chegar lá de barco, lá, ele tá doido Todo mundo vê ele O bicho tem um heliponto em cima da casa, você nem sabe, mano Não, não, ele tem não, lá não pode parar o helicóptero, não Lá, via aquática eu não paro o helicóptero em volta, não Só se for da prefeitura, alguma coisa Chega na baia do cara já Tá doido, velho Estado de bosta, velho, Miami, velho, estado de bosta, velho Nada É, mas o cara vive, o cara nasceu nos Estados Unidos Só deve ter nascido aqui, velho, a vida dele já é outra Deve gostar, deve gostar Deve gostar Aqui não é que nem no Brasil, que tipo, que as pessoas negras é tudo desvalorizado Aqui não, que os cara fez, viu que tem valor, ganha dinheiro, velho Não importa, não importa nada, velho Ah, vai falar que no Brasil tem uma porra de desorganização só por causa disso, velho Agora que tá melhorando Caralho, daqui a pouco já começa a meter o pau no Bolsonaro aí do nada Não, apoia o Bolsonaro Tô só esperando Pega aqui, ó Ah, pega, eu tô de SKS e AKM Ah, rola nas tuas costas Que merda Valeu Espera você cair, eu pego tuas balas Caralho, aí sim, mano, ainda dá vontade de jogar Rapaziada, tá, rapaziada, tá na sintonia É, a sintonia tá boa, mas a play não tá muito, não Ligando, ligando, rapaziada Mano, que tem vontade de dar um muro, mas um muro tão forte, mano Que atravessar essa porra, essa televisão, velho Conta sua visão desgraçada, mano Aí toma no... Eu vou clipar na live quantas vezes ele xingou a televisão dele só hoje, velho Caralho, mano, vai tomar no... Pode crer, pode crer, você tá de AKM, SK12 e tá de 6x Pode crer, não Nem ajuda os caras O cara... Não, não, vai, vai Ah, tem uma AKM aqui no chão, mano Que você quer ajuda com o que? Não, não, não Isso é louco Negócio é, tipo, ajudar quem precisa, né, cara Se eu tiver desse jeito, aí é melhor Pode crer Oh, eu tô com uma AKM, tem uma AKM no chão pra ti Daí você quer ajuda com o que, mano? Você quer que eu dê minha bunda pra te ajudar? O cara pegou uma 6x, vai botar nesse K12 pra dar tiro Essa SLR, me ajuda aí, eu preciso fazer a missão da SLR Aí, achei outra 6x aqui Pra ganhar aquela calça da segunda guerra Premium, passo É a missão Premium Tem a camisa É calça Tô vendo o cara aqui, eu vou ver se eu peguei Normal Mas pra ganhar a camisa que é a mais foda eu consegui, mano Que era, tipo, tu tem que fazer Os dois, né, tu tem que fazer 4 missão Só que a última missão é a mais fodinha Daí a da camisa tinha que matar de pistola E aí, Biel, beleza? Cai Cai Tá aqui em cima, mano Tô vendo Não deixou de vir, não Subiu dois, mais um, tem dois Nas suas costas? Lá na escada, os dois Lá na escada, lá no pico Desceu Desceu um, desceu o outro Desceu os dois Tá do outro lado Não, se eu não quero deixar ele subir, eu vou finalizar Ah, se eu subir aqui, consegue levantar, mano Tem um aí subindo Vacilei, mano Fui olhando pro loot no chão e o bicho lá Como é que eu tô vendo eles ali embaixo? Tô vendo eles, estão aqui embaixo Estourou, cara, que será que? Deu um cabo Eu não sei de onde que ele tá levando Eu vou ali pegar o K pra dar um cover rapidão Foi, valeu Obrigadão, mano Tem um cara embaixo de você, ô, Rafa Embaixo mesmo, bem na esquerda A curvinha da esquerda aí, tá bem embaixo Do ladinho da porta Tô vendo Deita aí Deita aí De outro lá na esquerda Caralho, menino tá brabo Você tem um tiro lá, velho Mas Cara, tem um lá na escada, velho É, isso aí vem acontecendo Vamos colocar Passa, passa a localização Tô aqui Cai, filha da puta Caralho, mano Não caia, velho Paguei, terminei Caralho, cuzão Enchi o mano de bala Ele não caia, velho Caralho, tem uma 2 aqui em cima Cara, tem um A8 aqui Pega aqui, pega aqui, pega aqui Pega aqui Caralho, vult, que que deu Eu vou clipar, velho Eu vou clipar, é, eu vou clipar Eu vou clipar Quantas vezes eu já reclamo da TV dele só hoje Oi Não, eu tô suave Eu tô com a 6, mano Obrigadão Eu queria o kit, velho Eu vou aumentar meu cara De pra caralho Nem fudendo Quanto, quanto? Quanto? Só vai ver o kill feed aí, rapaziada Dois Não, mas já matou quantos? Três Hum É, esse cara aí Aí você vê, ó Aí você vê, B, ó Como é que Como é que os cara é, ó Ai, olha demais Abra tudo lá, olha lá Você olha aqui onde que ele tá Aí você abre o mapa, ó Olha aqui Olha aqui Só pegando FK, olha Olha que legal, ó É isso aqui que é os pro players De hoje em dia, aí, ó Só pegando FK É, ué Olha o que você vê, velho Só pegando FK, velho Toda hora Vai cair só no fim do mapa agora Nossa, a televisão Se... Podia a televisão dele desligar Chegar um cara aí e matar ele, velho Olha lá Se 10 aí Dez por dentro, tá? 10? Que aí você vê? 10? Ah, esses caras é foda Nós aqui morrendo aqui Quais morrendo pra matar os caras aqui E o cara lá, velho E o cara fazendo o quê? Tá lá Brincando lá de dar soquinho lá Que nem viado Tava tudo ficando da porrada, velho Mentira Já já 15 quilos, velho Não tem um 6 caras aí Tem um hack na partida, velho Que isso? Caralho, ô, mano Músculo, velho Matava na arma Todo mundo ia achar que isso é foda, velho 16 quilos Olha isso, velho Tudo no toque ainda 16 quilos, velho Que isso? Tio direito, tio direito Bati meu recorde de novo, velho Vai sim Aí, agora o carro não ganhou Bora lá pegar ele, bora lá pegar ele Acelerar daqui até lá Pega esse carro aqui, ó Venham atrás com esse carro aqui Eu pego, eu pego, eu pego Para que eu pego, para que eu pego Beleza Não, dá para chegar lá de novo, velho Tô indo buscar o boot Meu recorde é 17, velho Ah, mais ideia O recorde é 13, velho Olha que nem foi pegando FK Não, mas eu também Meu 17 e 16 foi Não foi pegando FK Agora eu sei como é que é Não, eu quero só ele bater o recorde dele E começar a falar Ah, bati meu recorde Eu vou spawnar aí na alta, velho Deixa ele, deixa ele Vou clipar e vou mandar tudo lá, velho 28 Quer ver agora? Tá na live aqui, ó Só vai Já se fudeu Não, tinha que se matar 21, hein Se não fudeu Fudeu, Max se matou 21 Quando na época os caras não sabiam nem que era rito Aí é foda, velho Que isso, vô Temporada passada, caralho Temporada passada, velho Temporada passada, velho Temporada passada, meu? Pega o que? Pega o que? Pega o que? Pega o que? É? Foi na última temporada que eu matei Muito bom Desde quando eu conheci o CC Você falou que o seu recorde era isso daí O recorde era 20 O 21, licença Tem que ter na CC 20 no soco, 1 na árvore Pô, Manu Pô, vocês é massivo, velho A gente tá indo pra onde, porra? Pra água, velho Buscar o boost 16 quilos Chupa Isso é porque são uns caras correndo ainda, velho Eu acho É isso que é BR hoje em dia, velho Ah, mas BR Ah, mas BR Joga muito Ah, mas BR é melhor que em gringo BR faz muito aqui, velho É, mano Então cê, então cê, então cê gosta dos caras correndo, né? Tô pros Estados Unidos, agora cê quer dar um dos caras aí também? Cê fuder, mano Só cê não, velho Para de falar mal de BR Tu é brasileiro isso, rapaz Cê tem 100 brasileiros É, eu tô falando que eu sou americano Não, não Não, não Não, não Não, morreu, morreu Morreu Cadê, bugou todo aquele gel, mano? Cê entrou lá embaixo da terra, velho Rapaz, do céu, 16 Não tinha 16, esse cara é ficar, velho Tá vendo, tá levando o tiro aí Tô tomando tiro Tá Tão, cê tá no fim, velho É, os caras de pochic É, é Sim Tô fuder, Max, puxando, dá a próxima, puxando, minha partida aqui não é, né, velho Tem uma ponte ali Ó, blindado, ó, blindado, ó, blindado Tem dois, mano, dá pra pegar um? Meu amigo Sério mesmo, cara Faz isso com nós não, velho Tô usando Pô, tenta vir pra cá, velho Tô sendo o Instituto de Pissot até agora, velho É, não sei se é isso, né Ô, o Mimí que tá jogando aquele cara lá do ML, né IML? É um clã É um clã, pô IML, adianta ela cuidando de cadáver, né IML é Instituto de... De legista, né? Instituto, não sei o que lá, de legis... Médico de legis, não é de legista? Eu acho que é legista Eu tento ser É, alguma coisa assim É legista É do IGP O IML é do IGP, que é o Instituto Geral de Perícia Ó, depois que você for tirar a cabal, eu mando uma foto pro Gabriel Gabriel, sabe? São cagados, hein, que dizem que lá Aí manda na frente, põe no soco Cadê, cadê? Bora, bora Nossa, engraçado que eu não peguei o troféu de matar o cara no soco Eu acho que você já pegou, eu também já peguei Só dez, velho Você matou dezesseis no V, porque você já pegou Isso é mó fácil, só matar dez no soco só Não Ah, mentira, mano, mentira, mentira Por causa de tu, eu fui avisado, velho Eu já fui empreendendo lá atrás, ainda batendo em tu É que você gritou, eu apertei esse L2 aqui com a força, velho Eu posso morrer feliz já, dois dezesseis tios já fiz no case Não precisa nem de pegar arma mais não, continua os caras, continua matando o soco aí Eu sou um botão Eu sou um botão Ô, deixa, deixa eu matar os caras Não é à toa, que o nome dele é bot, velho Ô, kit, mano, procura kit aí, mano Ô, bot, procura os kit aí pra nós já, mano, faz alguma coisa pro nós Eu não tenho Eu não sei, vou matar esses caras aí, mano Quem é isso, velho Aguenta parar, passar sem bater em um carro não, velho Ô, tem... Nada de vida aí, mano, não preciso de hill, cara Eita, mano, se eu tiver CS, não sei da onde Já vai, já vai morrer, já vai morrer Não, não, ele tá do outro... Cadê? Nossa, ele já tá aqui Mano Tem os caras naquelas casas ali, rapaziada, ó, da frente, no 155 Ah, mano, não consigo ir sem, sem matadura, pelo menos qualquer coisa, velho Eu preciso de 762, velho e uma mira, velho Só isso Tem dentro daquela casa ali Ó, vou tropar aqui um meio punho Não Tem alguém de M24? Não Tô de... As cais Seu c*** tá na reta Vai cair aqui, vai cair aqui, vai cair aqui, vai cair aqui Não largou ainda, vai cair aqui Caiu Tchau pra cês Bora, viado, bora, bora Tem... Ó, deixa um carro ali, meu carro, mano Tem um carro lá, tem um carro ali Tem um carro aí, tem um bug aí, tem um bug aí Pera aí Que f*** Que f*** Ó, qual é o máximo de pescoada aqui, velho Ô, pegaram meu carro, mentira, mano Pegaram meu carro, mentira, mano Tem um carro aí, viado, tinha três carros aí E eu peguei o meu, tava de bug, eu cheguei de bug e saí de bug Peguei um aqui Peguei um aqui Então, tá faltando, tem um carro lá ainda Ô, tira o marcador ali, por favor, rapaz Tô mostrando onde que eles montam Foi eu aí É, grossa Acho que eu já passei desse drop Ai, eu... Já, já passei Tem que ficar indo um pouco mais pro negativo aqui Dropeu, dropeu Dropeu, dropeu Dropei com o capo Não sei se ele sai do artigo É, vai passar aí longe Uma mira? Alguém tem uma mira? Pelo amor de Deus Uma mira Olha o cara aqui, ele vai pra frente Eu capotei, mano Vai ficar no morro aqui em cima Ah, melhor eles ficaram esses pés que mataram Ah, tomei do lado, tomei do lado, tomei do lado, tomei do lado Chegou o cara aqui, rushou em mim Eu deitei o cara aí, que tava aí com vocês Ah, não me... Ah não, dezesseis mil, cara Eu falei que ele ia matar o... Caralho Ah, se foder mano, esse cara tem dois tiros de SKS É assim Ah no cu Pega a grossa lá no cu Dá pra salvar aqui, viada Ah não, os caras já estão aqui Desgraça mano Os caras estão aqui, do meu lado aqui Vou dar a cara pra eles aqui, afinal Quer que eles não caia aqui Caralho Não, eu tava com kit pra caralho Não, eu tava com kit pra caralho Agora quando eu entendo na casinha lá Eu só tinha três Os outros três que eu tinha Os outros três que eu tinha Ele tá luteando Do lado do carro que faz lute Começa a dar tiro lá Que ele vai... Só o jeito que ele carro lá Arranca os pneus Faz... Caralho Depois você coloca na semi que você fica dando um tirinho Que aí você vai tentar dar um tiro Tô ligado, tô ligado Mas a AK não acerta mano, lá não tem precisão É só pra fazer a expressão Não, dá pra acertar de boa cara É a minha coisa, dá SLR praticamente Tô vendo Que isso cara Ah, me tira Caralho, lá da onde você tava tomando Bota um pouco Nem a porra Os cara já tava lá Se for Que bicho filho da puta O cara tava mais preocupado em finalizado Que sobreviver mano Ah, o cara viu que você ia Que isso não dava pra... Ele viu que você ia que ele já tava viando Ele preferiu pegar a kill Ele ficou um tempão Ele ficou errando um montão de tiros ali ainda Quase que acabou as balas dele ali Tentando mais pegar aqui E aí O cara vê hoje Que boa Nunca mais vou ter a oportunidade de fazer 20 quilos na partida, velho Vamos que aí tudo não só ficar agora Geral faz um... 16 caras, velho Nossa, que sorte que eu dei ali, mano, de cair com aqueles caras, velho Mano, tem 97 gigando no cara, velho Tá grossa, velho Algo sem mira, sem caralho nenhum, velho Foi eu, foi eu, foi mal Foi péssimo Não, eu baixei já antes, já com o Google Dead louco Se foda Tá grossa, velho O que não tá grossa? Ok, escola, só para ver Escola, escola, escola mesmo, teto Cadê geral, cadê geral Escola, escola, escola Não, prédio é coisa de viado Mano, é 16, velho Escola é coisa de, que que é estudar Tô falando, meu Deus, 16, que é um cara, velho Matei 16 e morri, velho Se eu matasse Não, eu caí sem querer, eu tava dando um soco na televisão aqui É sério? Ficou 15 segundos dando soco na televisão Ficou quase 1 minuto dando soco na televisão Até caí lá no final Eu só me mutei porque Isso é louco, os caras não perdoam nada Já baixei já, mano Pra carai, tá no muito baixo, meu amigo Eu já tô fofo O pior é que agora Oh, sempre tem, mano Mas agora O jogo dá o loot pra quem merece, tá ligado? Coitado Tô de drop aqui já, fi Tô... Tô full 3 já, mano Tô full 3 já, mano Tô de DPS ali Tô andando pelo mato aí Eu Beleza, hein, Rafa Sim Que neném Paulo OL ain Amiga, derruba aí não mano Ah, Amigis, já fica mutado aí já Ah, vai tomando seus óis aqui O Rafa Alô ta falando Siga do grupo lá, ô nojentão Isher Já Matou tudo no soco. Deseis, cara, FK Mix. Vê se pode. Ah, mano, tá, 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 tá. Mano, os caras estão mexendo no servidor, velho. Porque eles só estão achando partida com... Nem com 100, tá ligado? Estão achando partida com 80, 60. Acho que eles estão fazendo alguma coisa. Ele não matou um e morreu. Eu não matei um. Sério? Só morreu. Pegou o drop e morreu. Fui matar. Ontem também eu fui cair com os caras ali. Tinha 17, cara, FK, mano, parado na partida. Matou tudo no 17? Não, não. Ele caiu na água, nem fiz nada, porque... Só fui lá atirando. Ah. É, mas não precisa de loot. Não precisa de loot. Estou sem arma. Mochila 3 aqui na piscina. Trocou de fone, Mix? Não, por quê? Está mais alto? Tá. Aí, começou já. Ah, tchau, 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 tchau pra vocês aí. Valeu. Fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí, fica aí. Onde tem mochila 3 aqui? Fica não. Mix só faz onda, mano. Fica bravo não. Onde tinha mochila 3 aqui, cara? Não vai procurar não, é? Ah, se for só procurar, não está perguntando. Que é tudo na mão, mastigado. Ela está matando. Só para você engolir. Que é isso? Estou bravo, hein? Tomei gun e tudo. Que é isso? Ficou louco. Matou? Ah, me tira. Fossa. Volta para a escola, mano. Volta para a escola. Oh, sai daí, Rafa. Sai daí, Rafa. Tem cara ali em cima do pé de ver. Alguém tem uma mirinha aí sobrando? Uma mira sobrando para tentar pegar o cara? Dropei aqui, 762. Tem duas, tem dois coletidores aqui em cima. Ele só voltou lá. Vou precisar de uma mira, velho. Se não consigo pegar ele não. Essa ali erra, hein? Está muito meados, cara. Dei muito tiro na cabeça dele. Estou vendo a cara dele lá. Só que não vou conseguir pegar ele nunca. Ele está deitado, está pegando algum loot lá. Alguém rusha na casa para ele começar a mexer. Ele saiu, ele está em cima. Já tenho visão. Calma, ele voltou. Está lá em cima, está lá em cima. Já vou pegar ele na fokébola. Tem um dentro da casa, tem um aqui embaixo. Cuidado, cuidado, cuidado. Granada na porta. Fui eu, desculpa. Acho que agora acertei. Tira a porta, Paulo. Outro lado, outro lado, velho. Já vou tirar. Olha se o fogo está aí. Se não tiver para subir. Olha nessa janelinha, hein? Aqui, olha. Está quebrada, está quebrada. Aquela janela ali, olha isso, tem cara aí. Está aqui, não. Corredou. Matei ele na granada. Boa. Olá. Boa, bote. Cê tá. Olha que porra, mano. Se eu der uma olhada, ela tinha mais alguém. O cara deita o Paulo, ele me mata, velho. O Paulo. O cara deita o Paulo primeiro. Ah, vai tomar no cu. Filho da puta do caralho. Que fuder, mano. Sua roupa é mais chamativa, mano. Ah, vai se fuder, mano. Que porra de jogo. Não, mas é sério, velho. A cor mais forte, o cara vai mirar, tá ligado? É automático. Jogamos, 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 jogamos. Dei dois tiros, mano. Deu tempo de dar dois tiros no cara. E ele muito, velho. Muito. Eu acertei muito tiro nele. Esse porra, na hora que eu fui sair correndo esse caralho, ataquei a porra da granada, pensando que ele estava ali em cima. Se essa TV, se essa televisão sobreviver hoje ali com o bot, ela está no lucro. Ó, se ela desligar aqui de novo, eu não preciso que eu atravessa lá no muro. O menino... O menino está full raid, mano. Já era. Se ela desligar de novo, eu arrebento ela. Dá, tem como correr atrás de drop agora. Se ela estiver bem no meizinho, tem que vai. Abriu a porta dos desesperados. Tem muito prédio aqui, Zandrote, ó. Ah, vai tomar no cu... É, porque... Foda-se. Calma, bro. Respira essa porra aí, mano. Aí piorou a situação, mais ainda. Respira nessa porra aí. Não, nessa porra aí, nessa situação aí, mano. Caralho. Olha os caras, mano. Você é louco? Ai, ai, meus caras. Que isso? Nossa, eu queria tanto assim, ter um pouquinho de sorte na vida, sabe? Mais do que achar de 16, o cara é FK, velho. Isso aí é sorte? E depois morrer pra uma porra de um cara de SKS com dois tiros? O jogo só te dá uma coisa, ele te deu os FK. Ah, mano. Uma 6x ou uma 8? Não, eu já tô, já tô. Você tem coragem de oferecer uma 3x dos seus aranjos no jogo. Eu pegaria se eu não tivesse. Tá certo. Tem outra 3x aqui. Eu louco. Mas se achar uma... Olha onde tu já tá. Eu vou falar onde o negócio vai cair, ó. Ah, já tô. Tu escutou um tiro, costa, velho. Onde o polo tá livre vai cair lá do outro lado. Lá perto, eu acho que tá aqui em Rosalque, velho. Ui, ui. Uma M16, eu pegaria. Uma M4, escutou. Aonde? Essas casas aqui? Nossa, tá mirando pra cá. Carro, esquerda. Ela tá na rua. Eu até olho na janela, senão é que em casa, velho. Ah, é só continuar correndo desse jeito. Porque no meio da safe, vai fechar em qualquer lugar, que fechar, nós tá dentro. É porque tem praticamente de um lado tem água. É, não pode fechar mais em cima, se não é, fica meio negoçado. A próxima, ela já pode fechar mais pra cá, ó. Ou ela vai fechar mais pra cá, ou ela vai puxar pra vila. Porque tem muita casa ali, sei lá. São três carros. Um carro, uma moto e um carro atrás. Olha a cratera, gente. Diego aqui em cima, dando tiro. Cara, eu dropo aqui e quarenta, velho. E eu. Olha lá, Diego ali do lado. Peraí, vinte que já tava separado. Almofada de GSR. Já tenho. De que? GSR? Eu já tenho cedido de tudo, já. Os caras precisar aí, olha aqui. De que? Ah, tá. Não, só... Tem cara aqui nessas casas da frente, aqui, ó. Não, escutei tiro da... 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 Da Diego ali. Olha lá, os caras, ó. Saindo de moto agora. Aonde? Aonde, onde, onde? Ah, tá, tá. Lá, lá, lá. Três e trinta. Olha lá, três caras rodando pra lá e pra cá. Nossa, tomei muito perto. Ah, não. É o... Foi o tu, Paulo? Dia e vinte e quatro? Foi. Fiel, fiel. Passando bem no meu ouvido, aqui. Eles tão procurando ainda. Cara, tem um flanqueadaço lá. Tem cara com eles bem na frente deles, que eles tão pegando com a verdade. A gente mirando bem na esquerda. Ah, mentira, mano. Bomba agora? Entendi isso. Tô tomando. Tomei. Vai parar. Parou. Ah, vai tomando o cu, velho. Mentira, mano. Mentira. Só pelado. Ah, cabeça que eu vou sair, velho. Ainda não. Esse jogo eu não vou. Ah, vai tomando. Vai, rouba aqui, oi. Rouba aqui, oi. Vai, rouba. Pode roubar aqui, eu quero que vocês roubam aqui, oi. Agora vocês não querem, né, safado. Não dá, não dá pra jogar esse jogo hoje. Segura, Rafa. Muito pouco paciência pra jogar isso hoje. Porra, JN24, mano. Boa. Tchau. Mas também eles são bons corpos de ter dado headshot no cara e controlado o spray no corpo. Tchau. O que é que falou? Ah, por que eu cheguei lá?